Os filhos dos Edeus, com ramos de palmeiras, correram para o encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, ousa, ó Salvador. Cantando e gritando, ousa, ó Salvador. O mundo, em tudo o que ele é de Deus, a terra é distribuída em todos os céus. Ó Deus, a terra é destruída em todos os céus, ó Deus, e a terra é destruída em todos os céus, ó Deus. Os filhos dos Edeus, com ramos de palmeiras, correram para o encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando, ousa, ó Salvador. Cantando e gritando, ousa, ó Salvador. Amém. Amém. E Deus? O Salvador o abençoará, no julgamento o defenderá. Os filhos dos Hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor. Os filhos dos Hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor. Cantando e gritando, o Senhor é o Salvador. Cantando e gritando, o Senhor é o Salvador.